Olá, sou o William. Bem-vindos ao meu canal, onde exploraremos as notícias e curiosidades mais relevantes das redes sociais. Curta, compartilhe e inscreva-se para não perder nada e fortalecer nossa comunidade. Vamos nessa! Hoje trazemos um vídeo que registra um momento extremamente tenso e impactante. Uma gravação de câmera corporal obtida recentemente revela o trágico episódio em que o soldado da rota, Samuel Wesley Cosmo, foi baleado no rosto durante um patrulhamento no bairro Bom Retiro, em Santos, litoral de São Paulo. Nas imagens, é possível ver o soldado avançando armado pela comunidade junto a outros dois agentes em um patrulhamento de rotina contra o tráfico de drogas. Em um momento crucial, ao entrar em uma viela, Samuel se depara com um suspeito vestido de azul, que dispara contra o rosto do policial e foge rapidamente. O disparo atingiu o olho direito de Samuel, que foi socorrido e levado à Santa Casa de Santos, mas infelizmente, não resistiu, tendo sua morte confirmada à noite. A polícia, ao investigar o local da ocorrência, encontrou um celular, um carregador de pistola e um estojo de munição 9mm. A Delegacia de Homicídio de Santos está à frente das investigações. A Secretaria da Segurança Pública informou que uma operação escudo está em andamento para reprimir crimes contra as forças de segurança. O objetivo é identificar e prender suspeitos envolvidos nesse trágico caso. Esse vídeo é uma prova da realidade enfrentada pelos policiais no combate diário ao crime. A vida dos nossos heróis em uniforme está em jogo, e é importante estarmos cientes dos desafios que enfrentam. Veja o vídeo completo a seguir. Queridos espectadores, agradecemos por assistir nosso vídeo. Se gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Sua interação faz toda a diferença.